O que é o Homem de Chapéu Amarelo? Ah, valeu a pena ficar sem ele por três longos dias. Ah, não. Deixa que eu carrego, amigo. Não vai usar o seu chapéu? Ah, não. Eu quero deixá-lo perfeito para essa noite. Nós vamos à inauguração da nova Cúpula do Planetário. Liquidação Ai, ainda bem. Vamos para casa antes que algo aconteça com meu chapéu limpo e perfeito. Talvez ele precisasse puxar mais forte. Ou talvez precisasse ser cortado. George havia esquecido de que a última vez que ele usou a tesoura foi para cortar seu sanduíche de geleia de morangos e banana. Ah, era só uma manchinha. Tudo o que ele tinha a fazer era limpá-la. Essa escova dura deixa a grelha sempre brilhante. E a grelha fica mais suja do que o chapéu. Bom, ele devia ter esfregado com muita força. Quando eu voltar, vamos direto ao planetário. George tinha que fazer alguma coisa rápido. George percebeu que nenhum chapéu que ele fez poderia ser o chapéu amarelo do homem. Mas o buraco não ficou nada ruim quando foi colocado um papel amarelo dentro. Era isso. Ele não precisava de um chapéu novo. Só precisava tapar o buraco. O papel parecia bom. Mas alguma coisa feita de material para chapéu seria melhor. Alguma coisa assim como uma meia amarela. Ah, o George, o Hundley veio tomar banho ou uma de nossas toalhas saiu para dar um passeio? George, cadê o meu chapéu? Ah, o que é? Toque no meu chapéu limpo. Ele tem que estar perfeito para hoje. George, por que o meu chapéu está com um rabinho? E com um buraco. George não podia acreditar que ele não havia pensado naquilo. Está vendo? Ficou ótimo. Beleza, nós temos que ir. Você tomou banho? Chapéu consertado, termo novo, macaco limpo. Será que esquecemos de alguma coisa? Bem-vindos ao incrível Jardim Botânico Comestível. Uma cornucópia de comestíveis exóticos. Olha, vacíneos! Eu vou chegar primeiro. Vacíneos são minha fruta de arbusto preferida. Vamos, George. Parece que vocês esqueceram das regras de floresteiros da cidade. Regra número um. Nunca coma nenhuma planta sem ter certeza absoluta de que ela é segura. E isso significa... Consultar o manual de plantas comestíveis? Ah, não. Significa pedir permissão a um adulto. Tá bom. Regra número dois. As plantas são seres vivos. Vocês podem matá-las ou machucá-las se forem brutos com elas. Então não puxem as plantas e nunca quebrem nenhum galho. Vamos. Ué, por que a tela está piscando? Ou a terra está fora de seu eixo, ou... Eu esqueci de carregar as baterias. Ah, tá bom. Oh, George, pode subir naquela árvore e ver onde estamos? Bill? Bill? Bill, onde você vai? Não se preocupe. Eu estou com a minha bússola aqui. Pessoal, por aqui. Bill, o floresteiro nunca deixa a trilha. Essa é a regra número três. Bill! Muito nervosos estamos ficando Pois não sabemos aonde vamos Nessa direção, mato. Nessa direção, uma trilha. George não acreditou no que estava vendo. Alguém estava tentando quebrar aquele galho. Alguém não estava sendo um floresteiro. Essa não. Esse homem estava destruindo uma árvore. Eu sempre quis ter um macaco, mas minha mãe não deixou. George tinha que fazer alguma coisa e depressa. A árvore estava em perigo. Ei, envolve o meu chapéu, macaco. George não queria molhar o chapéu. Nem o homem. Mas ele não podia esperar. Tinha que ver a árvore. George pensava num jeito de pôr os galhos de volta na árvore. Ele precisava de alguma coisa grudenta. Grudenta mesmo, como... Lama. George! Ainda bem que eu encontrei você. Garoto! Ah, George. Desculpa eu ter te deixado na árvore. Ah, olha só. É o Dr. Verde. Mas que prazer vê-lo. Doutor, desculpe a demora. A gente teve um dia difícil. Nem me fale, amigo. Primeiro esse macaco correu com o meu chapéu. E agora o meu podador desapareceu. Ei, o que está havendo? Quem pôs lama aqui? Ah, George. Ah, entendi. Então o Dr. Verde estava cortando alguns galhos e você achou que ele estava machucando a árvore. Aham. Ah, você devia ter perguntado. Oh, não. Você é um macaco. Bem, de qualquer modo. Isso se chama poda. Você corta com bastante cuidado e não machuca a árvore. Aí, já sei. Senhor mestre dos floresteiros. Dia, corte com isso aqui. Está indo para o lado errado. Espera aí. Ah, não. Está indo para o lado certo. Deixa para lá. Continue. Bom dia, George. Ah, eu vou dormir mais cinco minutinhos. Não percam. Essa montanha-russa é muito divertida e rápida. E chega a fazer 100 quilômetros por hora. Então, venham à Ilha Zane e andem na Turbo Jiboia 3000. É uma ordem do capitão. Todos estavam ansiosos para andar na Turbo Jiboia 3000. Todos menos um homem de chapéu amarelo. Ele tinha medo de montanhas-russas. E se lembrou da primeira e última vez que ele andou numa delas. Tinha sido há muito tempo. Ele era apenas o garoto de chapéu amarelo. E desde aquele dia, as montanhas-russas passaram a preocupá-lo. É. Eu já sou adulto. Não tenho por que ter medo de uma montanha-russa. Espero que se divirta. Ui, estou com uma sede. Dá licença. Eu sinto muito, mas você não pode andar na Turbo Jiboia 3000. Você tem que ter essa altura para andar. E você não tem. Meu filho dorme. Nada melhor para crescer do que dormir bem. E eu quero que você cresça saudável e forte. Aquele crescimento deixou George cansado. Se dormir fazia você crescer, ele faria duas coisas ao mesmo tempo. Dormir fez George crescer bastante. Pelo menos em sonho. Desculpe, mas você não pode andar na Turbo Jiboia 3000. Você é muito grande. George não crescera tanto quanto no sonho. Mas ele cresceu bastante para ter a altura de cinco varetas doces. Meu boné! Eu perdi o meu boné! Ao ver Betsy perder o boné... O homem de chapéu amarelo se lembrou daquele dia fatal. Meu chapéu! Eu perdi meu chapéu! Não! 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 É isso! Eu não tenho medo de montanhas russas. Eu tenho medo de perder o meu chapéu amarelo. Seu boné está salvo, Betsy! Mas por que essa cara tão triste? Eu não gosto de ver tristeza no meu parque, sabia? Oi, Capitão Zane! É que esse macaco é muito baixo para andar na Turbo Jiboia 3000. Muito baixo? Ah! Ele não é muito baixo. Os macacos não crescem muito. Por isso temos a placa... Você precisa ter esta altura, se for um macaco. Você pode andar, George. E eu vou com você. Mas primeiro, empresta seus doces. Eh? Mm? Oi! Halos doces! Então, o que você acha? É impressionante! Que bom que você gostou! Olha, nós temos que ir! A apresentação do foguete já vai começar! Você vem com a gente, George? Ou você quer ficar e olhar o relógio? Se a professora Wiseman não se importar, tudo bem por mim! Se quiser ver as miniaturas brincarem de novo, gire o ponteiro dos minutos até o número 12! Divirta-se! Quanto tempo leva para construir um relógio desses? Ah, uns três anos! Ah, eu acabei de me lembrar! Eu já volto! Oh, George! Seja um macaco bonzinho! Exatamente! George queria ver as miniaturas outra vez! Aquele se parecia com um amigo do George, Bússola. O quase-pombo-correio. Porque quando todos os outros pombos-correios pousaram na estátua... Ele quase conseguiu! Era o Bússola mesmo! George estava feliz de ver seu amigo pombo. Ele não conseguia colocar o ponteiro dos minutos. E era justamente ele que fazia as miniaturas brincarem. George lembrou-se de que havia uma outra entrada no relógio, por trás. Ainda não fosse... Quando você desmonta alguma coisa É sempre bom prestar atenção Ao lugar onde cada peça estava Como George podia descobrir Como as peças do relógio eram montadas A biblioteca, é claro Ele esperava que se observasse o relógio grande Iria saber o que fazer com o pequeno George ficou feliz quando o barulho parou De quem são essas ferramentas? Muito bem, essa peça vai ali Agora, está vendo? Ah, puxa, que relógio lindo Foi você que fez? Ah, eu entendo tudo de relógios Mas não entendo nada, nadinha de macaquinhos George, como essa caixa de ferramentas pesada ficou tão... Gostou do show, George? Todas aquelas raças não são fascinantes? Você quer ver os campeões de perto? George teve uma grande surpresa Porque quando ele olhou de perto os grandes E os pequenos E os extremamente peludos Ele achou que o show de cães tinha sido ótimo Você já tinha visto tantos cães assim inesquecíveis? O que é isso? É, eu estou vendo que você se divertiu Só espero que ele não tenha dado trabalho Ele não deu trabalho nenhum Uau! É muito bom saber disso Tenho que ir Até amanhã Muito obrigado, viu? Tchau, tchau Então, você gostou do show de cães, né? George queria contar para o homem Tudo sobre os cães inesquecíveis que ele viu Mas ele só se lembrou de três Tudo bem, você me conta depois Ah, e me faz um grande favor Coloca na caixa de correio Eu fiz um sanduíche se estiver com fome E quando eu terminar aqui Quero ouvir tudo sobre os cães George ficou com receio De não poder contar mais para o homem Porque Por mais que ele tentasse Ele só conseguia se lembrar de três Só havia uma solução Mas por mais que George olhasse para aqueles cães Ele não conseguia se lembrar de mais de três Claro que não tinha como um macaco se lembrar de todos Atenção Os donos dos cães vencedores podem vir aqui, por favor Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Havia três cães peludos, três pequenos e três grandes George, cheguei Hanley, tá fazendo o que aqui? Minha coxa nova, George, tem quase vinte cães aqui George lembrou-se de todos os cães Então, de onde esses três, mais três, mais três, esses nove cães vieram? Estou tão feliz por eles terem voltado sãos e salvos É, todos voltaram para os seus donos Hanley! Para esse carro! O Hanley tá aí! Para! Ah, você quer comprar mais dois? Estão faltando dois? Como eu vou saber que não comeu eles? Com certeza não comeu nenhum bombom Olha, você tem os dentes lindos Escolha os dois que quiser Macaquinho, desculpe pelo meu erro É que eu monto algumas caixas em casa e meu gato acaba me distraindo Poxa, eu tenho que pegar mais no estoque, mas não posso sair daqui Ih, se importa de ficar no balcão? Claro que você é muito honesto Eu não tive nenhum freguês o dia todo Fique de olho nos bombons enquanto eu não estou Muito obrigada Pode preparar minhas caixas, vou perder meu ônibus Eu quero um branco ou um vermelho, quem sabe mais um azul George queria acabar com as interrupções para que ele pudesse montar as caixas Oh, você está dando amostras grátis? Me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero Meu pedido, por favor, alô George queria que todos se calassem para ele poder pensar Uh, amostra grátis Nós vendemos 25 bombons e demos 190 Não ganhei dinheiro suficiente para comprar mais ingredientes Não tenho como fazer mais bombons Quando estes forem vendidos, acabou, eu vou fechar meu negócio Ah, não fica assim, você não sabia Tudo que George podia fazer era ir para casa Seria uma caminhada longa e triste até o apartamento É um losango Ei! George se sentia tão mal Que nem conseguia experimentar um bombom Olha só, eu nunca tinha visto um bombom azul Hum, é muito gostoso Amanhã de manhã, George, nós vamos comprar bombons George não achou que Kaylee ficaria muito feliz em vê-lo outra vez Ai, não, é aquele macaco que deu todos os meus bombons George queria evitar ver Kaylee sem parecer muito óbvio Ah, você não precisa de gravata Olha, vamos comprar bombons É, a gente devia ter vindo mais cedo, né? Ah, é você! Pode me ajudar? As amostras grátis foram um sucesso Todo mundo está voltando para comprar mais Vamos ao trabalho Vendemos quase tudo e tenho toneladas de pedidos reservados Agora posso comprar mais ingredientes Caramba, George, você é muito inteligente Quando chegarmos em casa, você pode organizar os armários Então, eu vou comprar os ingredientes Você pode olhar o balcão para mim, né? O quê? Quero duas dúzias de menta, quinze rosas, onze brancos em dezesseis caixas Aí começa a ficar complicado Três azuis, oito verdes, um preto e um branco Quero que acha que couber Quatro vermelhos, cinco brancos, seis azuis Dezenove triângulos de bolinhas É isso exatamente o que eu quero Vamos, depressa! Três ensinou seus pintinhos a andarem eretos e orgulhosos como uma galinha Desii.. É isso exatamente o que eu quero Aqui tem um projeto de bolinhas Acho assim bastante Era a hora de um bom banho, porque para ser uma galinha orgulhosa tinha que ser limpa. Jorge! Dá uma chegadinha aqui, por favor. Os vizinhos já estão chegando para o nosso almoço mensal de jogos. Eu preciso que você corra até a loja. Acabou o palito de dente. E festa sem palito de dente para tirar aquele restinho de comida não é festa. Ah, e precisamos de marshmallows. E de um novo baralho também. Você derramou geleia nesse daqui. Toma, leva essa listinha lá para a mercearia, tá bom? É, isso parece uma galinha em apuros. Jorge percebeu que aqueles seis pintinhos precisavam ser resgatados. Agora os pintinhos só precisavam cruzar a ponte. Mas a ponte ainda não era segura. O que poderia ser feito para que ela ficasse mais segura? Aquela ponte tinha as laterais feitas no desenho de triângulos. O que é? George sugeriu que eles passassem um de cada vez? Caso a ponte não fosse forte o bastante para aguentar todos eles Mas a ponte era bem forte Aguentou até uma galinha Um trabalho bem feito George agora podia correr para casa com os marshmallows, palitos de dente e cartas Bom, talvez não direto para casa Essa deve ser uma festa grande para você precisar de mais marshmallows, palitos de dente e cartas Agora oficialmente é uma festa Hora do jogo Quem perder paga uma prenda, certo? Mamãe, vem ver o que os pintinhos construíram Eles são geniais É melhor a gente começar a pensar na faculdade deles E foi assim que os rankings começaram o Fundo Universitário para Frangos Especiais Então, é ele? Acredito que sim, majestade Como assim? Majestade? Você está diante de sua majestade, a princesa de Bratávia Que agora, reverenciamos Que maravilha! Uma princesa de verdade na nossa recepção E agora, partiremos Espera aí! Não podem levar o Handley Nós saímos sem explicar Esse pode ser um descendente dos Dax e Rondreais de Bratávia Ou um cachorrinho real Eu sempre soube que ele era especial Vamos seguir para os aposentos reais e completar os testes Só se eu for junto com vocês Vocês dois são bem-vindos Especialmente o macaco peludo Ele é muito mais pesado do que um capacete Ele não é real Será que não temos que pesá-lo sem um macaco? O mesmo peso! Ele sem dúvida é da realeza Você é mesmo especial, Handley Não é Handley O nome é Lorde Percival Latido Real Décimo Quinto Percival Latido Real? E agora, Lorde Percival vai ocupar o seu lugar de direito na nova casa Casa nova? Quer que a gente more aqui? Você não, somente Lorde Percival Handley Sozinho Será que ele tinha mesmo quatro tiras de comprimento? Aquele cara deve ter músculos bem fortes no pescoço para usar isso Eles também têm o mesmo peso Handley tinha todas as medidas Jorge nunca tinha visto aquela marca no Handley antes de hoje Tem cheiro de geléia Percival? Você está bem? Não dava tempo para pegar um sabonete O que aconteceu? Macaco peludo Ah, eu vou ficar com ele também Não, sua majestade Agora ele vai embora Espera Olha A marca real de nascença do Lorde Percival desapareceu Impossível Então isso quer dizer Que ele não é mesmo Lorde Percival Nós cometemos um erro E o Handley precisa retornar para sua vida antiga Ouviu isso, garoto? Não quero que fique triste, Handley Bom, também não precisa ficar tão feliz E agora aceite nosso presente real Sanduíches reais da Bratavia A recepção de um cachorro era o seu castelo E para Handley, ainda melhor do que um castelo de verdade Jorge queria saber quem eram aqueles incríveis equilibristas de frutas Abobrinhas! Figuete! Jorge, estes são meus amigos, os famosos abobrinhas Viemos pedir comida para o nosso ensaio Nosso show é essa noite Mas agora, tudo o que ele queria era ser um incrível abobrinha equilibrista Você quer entregar isso para os abobrinhas para mim, é? Eu já sei, você deve querer vê-los de novo Porque quer ser uma abobrinha, não é? Ah, comida, alimento É o que nos dá força para apresentar nossas incríveis proezas Acho que ele quer ficar com a gente Não é tão fácil É preciso muito treino para fazer o que fazemos O equilíbrio requer controle total Eu nunca espirro se não for por... Um gato O Léo tem alergia a pelo de gato E espirrar é muito ruim por equilíbrio Pode acabar com o nosso show George estava orgulhoso de ser um abobrinha amador Ele distribuiu todos os panfletos E naquela noite Todos os seus conhecidos foram ao show Todos mesmo Nhoque só queria assistir E ela encontrou um lugar tranquilo Onde não fosse incomodar ninguém Tudo bem Relaxa, chefe Nós vamos fazer tudo Parece um sonho que se realizou Nhoque corria para o chefe Pisguete sempre que o via Então por que agora seria diferente? Isso é um... É a nhoque Léo, não espirra Nhoque, vai com George Era igual ao esfregão Então George afastou as mãos Agora eu sei onde ele ficou o dia todo Ficou treinando para participar do show Conseguimos Conseguimos Após uma pausa dos espirros O show continuou e foi um grande sucesso Quando acabou? Devido ao seu ótimo equilíbrio Concordamos em nomear George e o chefe Pisguete Abobrinhas oficiais Obrigado São bem-vindos para treinar com a gente quando quiserem Então foi tudo de verdade? Ai, ainda bem que eu não sabia E assim é um estresse Mas não precisa ficar preocupado George nasceu para isso Mas é melhor ele ficar na corda bamba O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri